Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí eu vou falar um pouquinho sobre essa comparação entre as músicas de antigamente. Músicas de antigamente seriam anos 70, 80 e 90, até 2000, vamos dizer, e as músicas recentes aí de 2010 pra cá, né? Eu vou dar uma opinião muito sincera, muita gente pode não gostar da minha opinião, mas eu peço pra vocês entenderem, deixar a sua opinião também, porque eu acho que o negócio é a gente conversar e cada um tem a sua preferência. Eu só vou falar a minha preferência, porque eu acho que as músicas de antigamente são melhores do que as de hoje. Eu peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal por gentileza, que ajuda bastante. Porque as músicas de antigamente são melhores que as de hoje. Todos os estilos, desde o sertanejo, até fiz um vídeo esses dias, em homenagem ao pessoal que mora em Minas Gerais, porque o sertanejo, a famosa moda de viola, é melhor que o sertanejo de hoje. O rock and roll dos anos 70, 80 e 90 são muito melhores do que de hoje. Música eletrônica também. Por quê? Porque eu acho que as músicas antigas têm muito mais originalidade. Até entendo um pouquinho os artistas de hoje, né? Muitas coisas já foram produzidas, então hoje já não tem tantas opções de notas que nem antigamente, né? Antigamente existiam menos opções de músicas, menos artistas. Então, pra você talvez se destacar, era mais fácil que hoje. Porque hoje, se você for se transformar num cantor de rock, todo mundo vai falar. Você jamais vai ser um Kurt Cobain, você jamais vai ser um James Hetfield, do Metallica. Então, você sempre vai ter essa sombra atrás de você. E antigamente nem tanto, porque antigamente o rock ainda era um estilo meio que novo, né? Anos 70, o rock ainda era um estilo novo, né? Quem meio que criou, entre aspas, aí foi o pessoal dos Estados Unidos, né? Nos anos 40, anos 30, anos 40. Então, a concorrência, melhor dizendo, era melhor. Era mais fácil de você talvez se destacar. Hoje não. Hoje você tem um legado aí de cantores de rock que realmente são sombras de qualquer cantor de rock hoje. Iron Maiden, Metallica, serão sempre sombras de quem for criar uma banda de rock hoje em dia. Então, eu acho que antigamente as coisas eram, entre aspas, mais fáceis. Mas também as pessoas naquela época tinham gostos melhores. Eu acho que o bom gosto daquela época era muito melhor que o bom gosto de hoje. Hoje qualquer coisa se transforma em música, né? Não desmerecendo os artistas de hoje. Mas qualquer coisa vira até o funk, né? O funk brasileiro aí que, pra mim, hoje chegou num nível realmente bem ruim. Nos anos 90, o funk tinha uma qualidade maravilhosa. As músicas eram muito boas, inspiradas no Miami Bass, que eu já fiz vídeo também aqui no canal, falando o que é o Miami Bass, o ritmo Miami Bass. É um ritmo aí de origem americana, que foi criado por latinos que moram nos Estados Unidos. Os expoentes aí é o Steve B, Tony Garcia. Então, o funk brasileiro se inspira no Miami Bass, que é fantástico. O funk dos anos 90, do Bobby Roon, do MC Marcinho, eram funks de altíssimo nível, né? Com melodias muito bonitas, letras muito legais. Então, o funk era maravilhoso. Mas perdeu aí sua qualidade de 2008, 2009 e em diante. Eu acho que hoje o funk realmente tá péssimo. Eu não gosto do funk de hoje. Na verdade, as músicas de hoje eu não gosto. São raríssimas músicas que eu curto. Então, perdeu bastante a qualidade. Eu sou completamente adepto ao estilo de música dos anos 70, 80 e 90 e 2000. Com certeza, música eletrônica também. Hoje, as músicas eletrônicas são todas parecidas. Eu entro no Beatport, que é o site muito bom de música eletrônica, de várias vertentes aí. De Tech House, Tecno, Deep House, House mesmo, Progressive House. As músicas estão todas parecidas. Um copia do outro, né? Então, a música eletrônica de antigamente, pra quem conhece, era fantástica. Pra quem conhece, Darude, Sunstorm. Música que faz muito sucesso até hoje, que toca em vários filmes. O próprio Benny Benassi, que eu sou fã, desastro do Benny Benassi, que fez a Satisfaction. Música famosa nos anos 2000. Muito boa. Digi da Agostino, pra quem curte também os anos 90 e 2000, vai saber do que eu tô falando. Digi da Agostino, DJ italiano, muito bom até hoje. Eu gosto muito das músicas deles. Então, tudo perdeu aí a sua qualidade. Pra mim, hoje, a música eletrônica tá muito copiada e colada. Então, as músicas antigamente, pra mim, tinham muito mais originalidade. Você ouve uma melodia, você já sabe qual música que é. Por exemplo, se você ouvir hoje... Tem aquela música do... Esqueci o nome daquele cantor. O nome da música é Tarzan Boy. Né? Tarzan Boy. Essa música é muito famosa. Tocava no Perdidos da Noite. Programa do Faustão, quando ele era da band ainda. Baltimore. O nome do cantor é Baltimore. Música Tarzan Boy. Uma música que o pessoal brinca bastante. Que é a música de... Quando você tá na hora H, que é a música do... Que é aquela... Caramba, esqueci o nome do cantor. Que é muito famosa. Muito famosa mesmo, 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 mesmo. Que é um cantor branquinho. Que tem uma voz muito, muito, muito bonita, né? É Spandal Balé. Spandal Balé. O nome da música. É muito boa essa música. Linda, 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 linda. Você pesquisa na internet. Spandal Balé. Se você colocar Spandal, né? S-P-A-N-D-A-U. Balete, né? Balete. Você vai encontrar essa música. É fantástica. É música maravilhosa. Então, são músicas realmente magníficas que hoje perderam a sua essência. E as músicas são tudo iguais. Então, pra mim, músicas de antigamente eram muito melhores. Você tinha muito mais originalidade. Maior sucesso de todos os tempos são dos anos 70, 80 e 90. Realmente, os anos 80. Pra mim, os anos 80 foi a época de ouro da música. Chills for Fears. The Past Mold. Todos esses grupos aí dos anos 80, pra mim, vão ficar marcados na história, realmente. Dá vontade de chorar, às vezes. Porque as músicas de antigamente não tem pra ninguém. Então, quem não conhece muito os anos 80, dá uma pesquisada. Coloca aí uns flashbacks. Ouça, porque vocês vão gostar bastante. Beleza? Então, é isso aí, galera. Uma opinião muito sincera. Preço pra você deixar um like nesse vídeo. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.